A décima sessão do fórum que aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, reuniu 13 mil pessoas em mais de 540 eventos. A chefe do Programa da ONU para Assentamentos Humanos, ONU Habitats, Maimuna Maud Sharif, contou que os participantes do fórum insistiram em deixar um mundo melhor para as próximas gerações. No evento em Abu Dhabi, organizações internacionais, governos, setor privado, sociedade civil e academia prometeram cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.